GG rapaziada, jogando com o top 1 do Brasil de Natalha e ele tá fazendo o jungle já que a Natalha tá forte, né? Zic, meu aniversário amanhã, não esquece. Aí, parabéns Leandro, já dá os parabéns agora porque daqui uma hora é seu aniversário, né? Daqui uma hora é... você ganha um bolo, mas você vai ganhar um bolo, cara. Já mandaram mensagem aqui pra mim falando que você vai ganhar um bolo. Seus amigos vão te dar um bolo. Sério, um bolo de prestígio. Confia, confia. Confia, confia. Tá, ok. Que, 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 que? Reúnam-se. Tá ok. A gente tá de rir no time, né? Ok, nossa, escrava de base. Limba de base. Tá ok, Natalha já saiu. Correr. Ô, Bia Mid é chata, hein? Vou falar pra você, Bia Mid é tenso. Bia Mid é tenso. Vou fazer relógio, vou fazer build padrão do Vale. Vou tentar upar duas vezes a dois pra já jogar os caras pro céu no comecinho GG, mano. É Bia Mid, hein? Upa dois. Sim, tem que upar dois duas vezes. Desculpa. Ele tá de base, hein, meu parceiro. Upa dois duas vezes pra jogar os caras pro céu. Tá, ok. Tem que fazer build explosão total, total, total. Aí já era, hein? Nossa, havia três kills já, cara. Havia com três kills. Aí eu vou falar pra você, o Sky meteu louco, não meteu louco? Pô, o Sky, ele é top BR Natalha. E aí ele me chamou pra do, beleza. Aí ele vai e pega, tipo, Natalha, tipo assim... Do nada. Ok, essa aqui vai ser doida essa partida. Ele não vai ter nem que comer lá, cara. Cara, o pior que a Bia matei eu e ele, velho. Não tem nem como brigar, cara. Não tem nem como brigar, cara. Cara, a Bia e esses ali... Não tem como bater nela. E ela começou de defesa ainda pra não morrer pra Natalha. Começou de armadura valente. Caraca, cara. Essa aqui vai ser tença, hein? Vamos ver o cliente late game. A Bia tá lá em cima, vai levar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Cara, mas late game a gente tá com um time legal, cara. Clint, Natalha, late game vai ser interessante. Não ganha, a gente não ganha briga. A gente não ganha briga. Levou a torre, ok. Essa aqui tá tensa, hein? Uli, meu irmão. Tensa demais, tensa demais. Ok, ok. E aí, Romano? Salve, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu falo chama na próxima? Não sei, vamos ver. Mas eu já tô do, já tô do. Tá, aumentar o dano. Dano aumentado. Nossa, hein? Nossa, ele morreu no X1. Ele morreu no X1. Deu ruim. Nossa, ficou sem nada de HP. Alamo de relógio. O pior é que eu não posso sair daqui. A Lolita tá tentando... A Lolita joga bem, tá? A Lolita joga bem, só que tá difícil. Só que tá difícil, meu parceiro. Nada fácil. Eu já fiz, e tira. Tentar segurar o mid. Tentar segurar o mid. Não tem o que fazer, cara. Só esperar o Clint ficar forte e a gente juntar. O cara vai morrer. A joga desse esquivou. Vai ter que vir aqui, ó. Flash seria melhor. Seria. Eu não vi. Eu até falei, nos Pigs e Buns eu até falei. Não tem vindo de Flash. O cara vai morrer. Nova deed. O cara vai morrer. O cara vai morrer. Eu, dentro daquelas. O cara vai morrer. O cara vai morrer. O cara vai morrer. O cara vai morrer. Não tem vindo de Flash. O cara vai morrer. Nossa, a Lolita quase mata A Lolita quase mata, rapaziada Dá hora aumentada, dá hora aumentada Vamos voltar a base, encher o HP E dá pra virar o jogo Dá pra virar o jogo A gente levou as duas torres Vamos ver como vai funcionar, mano Nice fuga, nice fuga Tem que explodir os séculos toda hora depois Posso sair, tô de batismo Ah, o Clintão tá por aqui, os caras top Só que aí não tem opção Trega tartaruga e briga Vai ter briga não Ah, neste game a gente tem Clint, confio Confio, confio Ok Nossa, matou o Clint O jogo vai matar todo mundo, né? Tá ok Essa habilidade não passa a jogar skill toda hora, tá? Então por isso que eu upo ela Assim, cara, o cooldown dela é muito baixo Então eu queimo skin infinita Skin infinita aqui Mais 10 eu viro Zix, guarde, guarde Ah, a gente tem que, mano Acertar o combo e pum Explodir os caras O boss avançou Tá Tá, beleza Ah, nice Mano, tô sem nada, cara Ok Deu bom, deu bom O Sky meteu louco Meteu louco Mas deu bom, deu bom Ok, ok Tô forte, tô forte Deixaram crescer, hein? Nossa, a build na moral Mostra aqui, ó Build padrão Por enquanto, né? Só que aquela armadura valente Foi inteligente dela ter feito Por causa da Natália Natália basear Briga baseada em skill O Win vai morrer O Win matou o Sky Isso tá bom Podia ser pior Podia levar ninguém, né? Podia ter levado ninguém Podia ter levado ninguém Que dá, hein? Dá pra matar Vamos ver Beleza Matei o Ashes Nice Nice, nice Nice Ok Ok, ok Nice Nice Nossa Nossa Nossa, ele quase sumiu Rapaziada Só na ult Eu nem acertei o combo, né? Ele ultou Ele ultou Já tô forte Já tô forte Tomei uma lentidão Não sei da onde, cara Não sei da onde Mas ok Tô com apenas um combo Deveria ter me juntado A um manipulador de fogo Bom combo Só um combo Dá B, dá B Retira Aí, já tô infinito Skin infinita, cara Skin infinita Confia na play Calma, meu time Só não briga Só não briga O Ex Ele vai ter que fazer Atena, né? Porque senão Ele não vai clicar Ele sem Atena Dá pra me explodir Tranquilo Dá pra me explodir Se ele faz, faz Dá pra fazer um Lord Eu acho que essa música aqui É a cara do Strike, velho Não sei por que É a cara do Strike Eu vou pular Isso, retira Hum, quase matei Beleza Taca o Lord, taca o Lord Vamos, vamos, vamos O que for? Ok, ok Você é buff Ok, ok Tá buff Burta Ok, ok 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 eu tô no cycle isso é quase quase e eu tenho que destruir o nosso é a fazer fazer E aí o que eu acho que dá para dar de a gente O cara, olha o dano que eu tô causando os caras lá. Olha o dano, olha o dano. Toma, toma. Nice, deu exas. Ok. Nice, nice, rapaziada. Toma aí, então, hein? Valezão. Mano, essa é um do vale grande, cara. É muito forte, velho. Deu ban, né? Deu bom, deu ban, deu ban. Deu bom, mano. GG. Nice, nice. Cara, causei 129k de dano. O Cyclops causou 36, mano. Nossa, o Cyclops lá só morreu, tadinho, mano. GG. Ok. I came into the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm not supposed to like learning mountains yet. Usually, I'm not supposed to miss my death. I'm not supposed to be shy. So, she's boss. I'm not supposed to be shy.